Cara, que bizarro que eu sou, velho, na moral, me dou medo em horas E aí galera, beleza? O que que tá falando? É o Ionofobia e hoje, hoje eu estou trazendo mais um react de, ó Bato na mesa, bato na mesa, de YouTube PupBR, mano Porque vocês pediram muito, vocês sempre gostam, eu acho incrível Porque vocês, eu acho incrível, por quê? Por que vocês gostam tanto? Eu entendo, eu entendo que é uma maravilha a YouTube PupBR, mas cara, porra, mano Vocês gostam muito, velho, de ver eu fazendo bobeira enquanto eu vejo essas porra Enfim, e é esse o vídeo de hoje, eu vou estar reagindo a YouTube PupBR do Bomber Puper Porque, mano, eu acho que o Bomber Puper, na minha opinião, é um dos melhores na criação de YouTube PupBR E dessa vez, eu peguei a recomendação de vocês, mano, pra assistir E o YouTube PupBR que a gente vai começar assistindo hoje, porque eu vou reagir a dois YouTube PupBRs hoje O que eu vou reagir é o Reupload do YouTube PupBR, essa piada não foi muito boa Que eu acho que eu não reagi, eu acho que eu não reagi, eu espero que eu não tenha reagido E é isso, mano, do vídeo de hoje, espero que vocês gostem Se inscreve, curte, comenta, compartilha Ó, e aí, só trarantã Vamos reagir a essas maravilhas, boy, antes que dê merda Enfim, repetindo Essa piada não é muito boa do Bomber Puper, mano, vamos lá, ó Vamos, ó, segura minha mão Segura aqui minha mão, segura Segura minha mão, segurou? Então vem que eu vou te levar pra uma maravilha, velho Vamos lá, mano, reagir a essa bomba Bomba maravilhosa, né? Dessa bomba real, bomba do Bomber Puper, né? Então vamos lá, velho Ó, Bomber Puper Olha só que maravilha Maravilha Ei, Kiko! Ei, Kiko! Ei, Kiko! Kiko, 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 Kiko Quero ver se você é emo Emo? Eu sou emo Eu sou das trevas É um chame-se com a mozinha na boca Quantos futebolistas? Você pode comer em jejum Hã? Eu como o seu Se tivesse dito quatro, aí então eu te pegava Caralho De quatro? Você sabe quem é o filho de meu pai e da minha mãe E não é meu irmão Não é meu pai? Não sei É o professor Claro Claro Com seu barriga? Você é besta, Chaves E da minha, bubuê? Essa carinha chave antes E você Caralho Olha isso Deixa eu lhe dizer uma coisa Cali, já age nessa boca Ó, o seu girafalho? Tá puto Agora é minha vez Vamos começar no que sim Quero ver meu advogado Quero ver meu advogado Caralho, buê Quer dizer então que você abriu os ossos Pra ver se tinha pintão? Claro Pintão? Como você é besta, Chiquinha Aninha Aninha? Que Aninha, Chaves? Não sabia que pra sair os pintão Primeiro você tem que chocar o Sabiá O Sabiá Quando é que eu me f*** com ele? Que isso? Olha a cabeça, Chiquinha É a minha vez Cala essa boca, por favor Cala a boca O senhor prometeu que hoje ia me dar o velho rosa E daí? O quê? Fecha a porta, Rochaia É, papai Cale-se, por favor Já chega de boba Ó, cálice, Chiquinha Faça uma coisa, Chaves Cai fora daqui Antes que eu me arrependa Sim, Chaves Caralho Cala essa boca Cala a boca, Chiquinha Escuta uma coisa, Chaves Por que não vai pra puta aqui, Paris? O homem do Amazon não acredita mais em cegonha Caralho Escuta, papai Cala essa boca Cala essa boca, por favor Cala a boca Caralho Escuta uma coisa, Chaves Você também já sabe Escuta, papai Ah, caramba Tá bom O que você quer? Cala essa boca Cala essa boca, por favor Cala a boca Caralho, adivinhei Cala essa boca Bombs? O que acha disso, Chaves? Que não perca a brilogo isso aí Como é que eu quebro? Assim, ó Caralho Caralho Estou cagado de fome Cala essa boca, por favor Cala a boca É que eu sou um comunista Comunista? Chaves? Brutos, meu filho Cai fora daqui Caralho Estou indo embora Estou indo embora Olha a clássica Por que? Não te esquece, frio, né? Eu tenho que procurar o gato Não te esqueceria, boy Olha o professor linguiça O que? Olha só Ah, eu lembro desse episódio Dos ovos lá E a mesa de pingue-pongue Bora em de ovo? Cigarro 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 Funhinho vai pôr O ovo Você não sabe jogar pingue-pongue? Não Não Como se joga? Caralho Olha Você pega a bolinha Ah, não joga Desse, mano Achei bem legalzinho Bem light, né? Bem tranquileira Bem Bem Bomber Pooper, mano Gostei muito Eu amo, né? Bomber Pooper Nossa, eu escutei uma música Que quase Eu vou pegar copyright Depois desse toquezinho Mas enfim Vamos pro próximo, mano? Vamos reagir ao próximo Do Bomber Pooper também Que se chama Chaves viajante do tempo Causa bug na vila Vamos lá comigo também Meus queridos e queridas Reagir a esta pérola Maravilhosa Da arte moderna Vamos? Vamos? Vamos começar Antes que esfrir, né? Vamos lá Vamos lá Chaves viajante do tempo Causa bug na vila Vamos lá, boy Oxi Caralho Esperem só Até que eu ganhe Minha cerveja quadrada Minha cerveja quadrada Chaves 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 foi embora Foda-se É que eu sou um comunista De novo Ele ainda é comunista Caralho Caralho Eu lembro que eu ria muito Meu Deus Meu Deus Mamãe Mamãe O que é que... É que eu sou um famoso Chaves Caralho Tem pedrinhas nesse pato aí? Não Não Esse sim Tá porra Olha as pedras Olha as chaves Sai do caminho Por acaso Estes patinhos Não é seu? Sim É meu E ainda acha graça Eu acho muito engraçado Sim Droga Fugiu com o meu bolo Sim Chaves Fugiu com o meu bolo Pão, 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 pão Pá, headshot E ainda acha desgraça Desgraça Chaves Quero dizer por que não dá um fora daqui E já É roupa remendada Caralho Caralho Sumiu Por que ele me bateu? Na realidade Eu não sei Quer subir de uma coisa? Eu também vou bater no meu bode Não Isso é o bode? Quero ver meu outro lugar Caralho Ó Pão, pão Vou pegar um copyright Na porta da Febem A Febem E esse parece o caixão da Chiquinha Caixão da Chiquinha Não parecem ser do seu Madruga São os chifres do professor Os chifres do professor A Chaves Você quer me fazer o favor De ir ver que horas são no relógio da Catedral de Londres Caralho Na Catedral de Londres E aí Oxe Oxe Doctor Who, velho No amado da Chiquinha Oh 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 Ficção científica Ficção científica O Chaves O Chaves viajou no tempo No pra-catedral Nossa, velho Mentira Olha isso, velho O Chaves O Chaves tá dando cagada São quase 11 e meia Não mesmo Quase 11 e meia Se não acredita, vai lá ver Caralho Caralho Eu não quero Droga, fugiu com o meu roupeiro Chaves A culpa é toda sua Olha o Chaves Vai voltar Vai voltar pra vila Deu um pulinho na Catedral Eu sou o senhor do tempo Caralho Só que é muito nerd Vai sacar essas piadinhas Eu sou o senhor do tempo O Chaves não voltou Virou senhor do tempo E foda-se, tá ligado Que se lasque A gentalha Caralho Que que foi? Que que foi? Que que ia? E agora por que me bateu? Pra parar de fazer o Kiko chorar Oxi Agora só falta Botar a culpa no Chaves Que já faz 10 horas Que não põe o César aqui Caralho Mas agora eu estou mesmo Estou chorando Por que o Chaves Mas tesou O Chaves não está aqui? O Chaves é um O Chaves é um Viagem do tempo agora Se sente mal? Caralho Foi pra uma vibe toda triste Agora né Vamos aqui, sabe O Chaves fugiu com o meu roupeiro É Virou o viagem do tempo Com o roupeiro Eu dizia que Que o Chaves Deve estar por aí Que tal procurarmos Vamos começar Antes que esfrie Perfeito Não deixe de ver Na próxima semana Anana Nesta mesma hora Neste mesmo canal Do YouTube A procurando Menino chamado Chaves Caralho Wanted Chaves Por roubar o pé Do seu madruga 8 mil Caralho Acabou Ah velho Ah teve esse aqui Que ele lançou né Recentemente O Chaves Que briga Em Westland De Fallout Com ele depois Enfim Muito complicado Muito complicado Nossa Enfim galera Esse foi o vídeo O Chaves roubou O guarda roupa Do 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 seu madruga E foi viajar no tempo Você vê que incrível né Enfim Eu queria dizer também Que eu É o Ian Lopes Eu também sou Um viajante do tempo Tá bom Eu sou viajante do tempo E eu vou Eu vou sumodar Minha 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 Bem aqui ó Minha 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 tardes Minha tardes Vai aparecer bem aqui ó Vai aparecer bem aqui ó E eu Eu vou me embora Na minha tardes Eu Eu vou embora Na minha tarde Eu vou embora Tchau Vou embora Na minha tarde Ó Vou embora Na minha tarde Eu vou embora 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 Eu vou embora